Olá, pessoal! Nunca, em todos os tempos, precisamos tanto dele. Vivemos tempos de insegurança sobre o futuro, polarizações, mas há um remédio para isso, que se resume no exemplo de um homem de Nazaré. Sim, o Jesus, rei de todos os povos, mas que se fez humilde, nascendo numa manjedoura. O Jesus que curava, que acolhia, que arrastava fiéis, que tocava o coração, que convertia as pessoas somente com um olhar carinhoso, com uma palavra verdadeira, com ensinamentos puros e exemplos perfeitos. É Ele, somente Ele, o Menino Deus, que eu desejo que nasça no seu lar e no seio da sua família e que te faça ter sempre mais amor, respeito, perdão e esperança. Feliz Natal e um abençoado 2022 é o que deseja Francisco Austin Jr. e família!